O que o evento traz para o estado do Pará é o resgate da importância da Coetrai para a resposta ao enfrentamento do trabalho escravo. E é nesse sentido que a PADF, Fundação Pan-Americana para o Desenvolvimento, com fundos do Departamento do Estado, do Escritório de Combate e Monitoramento ao Tráfico de Pessoas, em parceria com o American Bar Association, mas também com a Universidade Federal do Pará, a Clínica de Trabalho Escravo e a Secretaria de Igualdade Racial e Direitos Humanos, se uniram e propuseram esse segundo colóquio com o objetivo de trazer à luz e a importância da Coetrai aqui no Pará. É importante e o colóquio proporciona esse fortalecimento de rede, porque é com uma rede fortalecida que a gente consegue encaminhar as demandas, a gente consegue fazer atendimentos, identificar algumas outras violações de direitos e chegar em lugares que a Coetrai precisa chegar. E com parcerias já firmadas, mostrando em que a clínica, por exemplo, no caso da Universidade Federal do Pará, em que a clínica vai poder atuar e ajudar no combate ao trabalho escravo na nossa região da Amazônia Paraense. O fortalecimento da rede de combate ao trabalho escravo, o fortalecimento da rede local é um fator super relevante para que isso venha a funcionar. A gente sabe que só temos um funcionamento efetivo quando a gente tem essa política funcionando nas contas e isso é muito relevante. Acho que o principal legado é justamente a formação de vínculos entre todas as entidades, tanto os órgãos públicos como as entidades na sociedade civil que atuam na erradicação do trabalho escravo. E acho que é muito importante, eu sempre gosto bastante dos eventos porque a gente aprende mais e também é um espaço de compartilhamento de atuações, de ideias e uma preocupação comum que é a assistência aos trabalhadores que são resgatados em situação de escravo. Música 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 Legenda Adriana Zanotto